Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração fazendo um vídeo rápido aqui para vocês, onde eu estou aqui indignado. E eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, tá? Como vocês bem souberam, que me acompanham nas redes sociais, sabem que no mês de junho eu estive no Circuito dos Instaladores na cidade de Salvador, Bahia, tá? E que eu me dirigi de moto até Salvador, só que chegando na cidade de Simões Filho, tá? Que tem dois pedágios lá, no primeiro pedágio que eu passei tinha várias cancelas de carro e somente uma de moto. Então, como eu estava de moto, me dirigi até a cancela de moto, só que chegando lá estava fechado. Eu buzinei, apareceu uma moça e eu perguntei, ela disse, não, a moto está passando onde os carros passam. Então, beleza, desci da moto, manobrei a moto, cheguei na cancela lá, paguei R$2,40 e fui embora. Participei do evento, vim embora, tranquilo. Só que no mês de julho, tá? No final do mês de julho, chegou essa multa daqui, olha. Que vocês estão vendo, olha. E qual é a alegação da multa? Tá aqui, olha. Ato infracional. Por evadir-se do local sem efetuar o pagamento do pedágio. Veja só. Aí você diz, mas e aí, doutor, e o comprovante, pessoal? Eu jamais imaginaria que isso ia acontecer. Então, o comprovante eu joguei fora, ficou lá no hotel mesmo. Eu jamais imaginaria que uma câmera do inferno, porque essa foi mandada do inferno, pra fotografar pessoas ali na cancela, por onde passam as motos. Porque se a cancela tá inutilizada, pra que aquela desgraça tá funcionando? A câmera. A cancela não funciona, mas a câmera continua funcionando. Então, eu fiz a minha defesa, juntamente com o meu cunhado, tá? Que é policial militar. Fiz a minha defesa contando a história. As cancelas lá é cheia de câmeras. Então, na minha defesa, eu disse, se a câmera ao lado, certamente me fotografou também. Eu passando pela cancela ali. Se a câmera que me fotografou, eu parado, me filmou, me fotografou. A câmera do lado também me filmou, me fotografou, eu pagando o pedágio. E fiz a minha defesa. Só que aqui, olha, foi negado, tá? Não foi acolhido, tá? Porque na cabeça deles, eu ia me sujar por R$2,40. E até porque eu não tinha nem como o moto passar. Porque a cancela fecha de uma ponta a outra. Por onde foi que eu passei? Eu desci da moto, arrastei a minha moto, que é uma moto pesada, e fui embora. Você tá entendendo, pessoal? Então, eu estou aqui indignado. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Se você tá indo pra Salvador e tá passando por Simões Filho, fique atento, ou então nem vá. Porque Simões Filho, enquanto eu estiver vivo, nunca mais você me verá. Tá bom? Porque se você passar por lá, você vai ser roubado. Você vai ser extorquido pela paraça de pedágio que ali está. Então, se você for pra Salvador de moto, fique esperto. Porque eles estão esperando pra roubar você. Porque aí agora, o que é que eu tenho que fazer? Tem que entrar com processo na justiça. Porque o país que nós vivemos é assim. Se você quer falar a verdade, você tem que contratar um advogado pra entrar com processo na justiça e ir atrás de testemunhas e prova pra dizer, epa, eu estou falando a verdade. Um país cheio de mentiras. Um país cheio de pessoas que... Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, tá? Mas fica aqui a minha indignação. Tá? Fica aqui a minha indignação. Que Deus tenha misericórdia dessa gente. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Nojento, asqueroso. Simões Filho, nunca mais em vida. Você vai me ver passando por aí. Nunca mais. E se depender de mim, essa praça de pedágio quebra. Fecha. Se depender de mim. Tá? Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Deus abençoe.